É nóis por nóis, tem que ser Só me ar, uma paz com arma, tô diludindo Só nosso cachorro em oferenda ao fascismo Que praia desegregada nessa cidade da Roma É melhor se não te faz algum flagrante Que sociedade é essa que pede sua cadeia É todo favelado, sem diploma e de algema Sou grato por morar na área de grande valor De respeito vale mais que ouro Seja quem for, parte doce Esquecido na cidade, hologrão Que tem o rap como o Apsangro Eu vi tudo bacana, rapaz é entre nós E que se for, a burguesia Estão fazendo o araleta Pra poder com a nossa vida Todos eles abatendoram Aquele que reclama, aporam os Condecidos que trituram a carnoana A cada linha escrita Que o sangue é pro justiça E memória é dos irmãos que caíram na armadilha Que o sistema confundiu e amargou o coração Deixou-lhe frutilado, batizou e faz viscão A única saia que os olhos pôde me enxergar A visão da inescura, aderir ficar pro mar Esbochei de suvarões, esperando o seu vacilo Porque é andro, que nesse volta ainda fico Sem desmerecer ninguém, nada não vale o seu corre Mas pire no diploma, pra não trocar sua bop E dar o sangue de fraque de vida, amarela em pó Será a ação que na verdade, se é confio como eu morro Não vai, no povo periférico Não vai, no povo periférico Evolui a cada dia Meu povo periférico É dois por nós, periferia Tanto praça, puta desgraça Eu tô brincando, tô traficando Pela arrabaça, menos praça Botando o ensino que eu penso Tá no meu fuga, é pouco Partida a cena do outro Meu destino e nada mesmo viatura Te faz frequentar mais velório De formatura Iniciar a casa, eu não sou visto Seu nosso ofício, meu nosso destino Seu semifério, meu destino É bala, gravando vídeo Passou confinado Chega a estrela, porta a malha Espaço confinado O espaço é dominado Que eu não faço a gente sem mal Se não é, não se paga Pois 22 não é bom, não é general Aquele que pensa coletivo Que meteu, pega o clima Que é pra não dar motivo Eu vendo, abriando Faz sua vaca, me pirando Meu miliano, sapata Que é canto e mata O fim de tudo faz diferença Se eu quero as tratas Se tiver acompanhada de certeza Se eu for a mão que escreve essa letra pesada É a mesma que você viu rosa Evolui a cada dia É o povo periférico É o nosso periferia Meu Deus do céu Meu Deus do céu Obrigado 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 Obrigado